Oi pessoal, bom dia! Mais um Babado das Onze. Vocês já sabem, clique em gostei porque hoje tá bafão. E tá rolando o maior AOE entre Léo Dias e Evelyn Hegley. No Twitter ele fez algumas publicações. Youtuber desaplaudido que se acha, eu comparo a porteiro que se sente o dono do prédio. Hashtag sem paciência. Segunda, recebi uma mensagem queridíssima do ACM Neto. No mesmo dia, ouço essa Hegley reclamar do meu assédio. Tá tudo errado. Ele ainda completou com algumas publicações no Stories. Primeiro ele postou o print de uma conversa no WhatsApp, onde ele dizia o seguinte. Evelyn, eu soube que você andou reclamando por aí, que eu estava te enchendo o saco e insistindo em te convidar para ir a Mix. Quero lhe pedir desculpas, não se preocupe. Nunca mais a citarei na coluna, na rádio e nem na TV. Sua paz está de volta, boa sorte na vida. E completou escrevendo, minha paciência hoje está no pé. Depois ele ainda postou outro Stories explicando quem era a Evelyn Hegley, porque estavam perguntando a ele pelo direct no Instagram. Ele disse que dizem que é famosa no YouTube de baixa qualidade. Foi amiga da Antônia, queria ajudar, me arrependi. Na parte onde ele diz foi amiga da Antônia, algumas pessoas indicaram que se trata de Antônia Fontenelle. Contudo, alguns seguidores ficaram confusos, pois em outras oportunidades, Antônia Fontenelle disse que ela e a Evelyn seguem amigas, que não existe treta nenhuma entre as duas. A confusão se estendeu madrugada adentro. No Twitter do Léo Dias, algumas pessoas ficaram a favor da Evelyn Hegley. Já no Instagram dela, alguns seguidores do Léo Dias foram lá e falaram a favor dele. A Evelyn até o momento não se pronunciou sobre o assunto. E há cerca de um mês atrás, a Flávia Pavanelli fez um vídeo falando sobre as suas mudanças alimentares. Ontem, no Instagram, ela fez um bumerangue mostrando um pouco dos resultados. E ontem foi anunciado que Marino Lasco agora faz parte da rede de estúdio. Desta mesma rede, fazem parte canais como Luba e Depois das Onze. Bom pessoal, por enquanto é isso. Deixe seu like, a gente se vê mais tarde.